O programa Cristina Calisto, na Rádio e TV Universitária Unicesumar, tem apoio de Advocacia Previdenciária Ellen Pellisson Brimex, o verdadeiro copo térmico Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor Dr. Flávia Andreotti, clínica dermatofuncional ND Núcleo de Diagnóstico, confiança em saúde Estilo Cabeleireiros, 46 anos priorizando beleza Muito bem, a gente tá aqui de novo entrando na sua TV no canal 28 TV Unicesumar Sejam todos muito bem-vindos A partir de agora, gente, tô aqui nesse horário Mas tô também às, ó, 10 horas, 14 horas e 21 horas Então é três vezes por dia Hoje, por exemplo, eu vou conversar com o Dr. Aquiles Henrique Ele que é médico urologista E aí, nesses três horários diferentes de hoje Você vai poder assistir ou falar pra quem não assistiu Ou rever a nossa entrevista, tá bom? Além disso, tudo que a gente faz aqui, gente Sobre lá pro YouTube também Na página da TV Unicesumar Fica lá Não somente essa entrevista Mas outras tantas que eu tenho feito aqui Lembrando que Além da TV, além do YouTube Essa mesma entrevista também é retransmitida Pela Rádio Hulk FM A frequência de 100,1 Então, assim, olha Eu tô em todo lugar pra você me assistir Me acompanhar Ver os nossos entrevistados, tá bom? E é sempre um prazer muito grande poder estar aqui Trabalhando, fazendo as perguntas que você gostaria Tirando as dúvidas que você tem Ok? Hoje, conforme disse, Dr. Aquiles Henrique é meu convidado Ele é médico urologista E a saúde do homem pauta Todas as dúvidas A questão de próstata Ai, que próstata dá o câncer Pode ocorrer o câncer Hum, câncer de próstata Todo mundo já sabe disso Nós vamos muito mais além disso Que isso Por exemplo, você não sabia Mas está chegando em Maringá A cirurgia robótica A câncer de próstata Este e outros assuntos Depois do intervalo comercial Fica aí Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Judah Reumatologista e médico da dor Especialista no tratamento de doenças da coluna Dores nas pernas e joelhos Fibromialgia Osteoporose E muito mais Então pare de sofrer Agende agora mesmo sua consulta Na Clínica de Saúde Maringá Com o Dr. Hassan Judah Avenida Tiradentes 1445 Eis que eu volto aqui Antes de conversar com o Dr. Aquiles Henrique O meu convidado deste programa de hoje Vou lembrar que se o médico pedir qualquer tipo de exame Já sabe, né? É que eu falo aqui e indico, gente Todo dia eu digo ND núcleo de diagnóstico Seja naqueles exames laboratoriais normais Que você já conhece Ou nos exames mais avançados e importantes por imagem Por exemplo Lá existe a ressonância magnética Com inteligência artificial É um diferencial do ND núcleo de diagnóstico Sim Além, é claro, né? De Raios-x Tomografia Ultrassom Todos os exames por imagem Com a mais moderna tecnologia Investida nos aparelhos de última geração Isso pra atender melhor você E claro, ter um diagnóstico melhor com o seu médico Ah, só lembrando, hein? Cada lugar de Maringá tem o ND Você percebeu? É pra facilitar a sua vida, meu bem Claro Tem que facilitar, né, gente? Além de Maringá em vários pontos O ND também Tá instalado na cidade de Marialva Tem em Floresta Tem em Paissandu Tem em Mandaguaçu Tem em Sarandi E Curitiba ainda, tá bom? Pensou em exames laboratoriais Ou por imagem, já sabe ND núcleo de diagnóstico Falo Porque é gostoso a gente falar De quem realmente se preocupa E preza pela sua saúde Muito bem Cá estou eu Já sentadíssima Pra cumprimentar Seja muitíssimo bem-vindo Do doutor Aquiles Henrique Médico urologista Muito obrigado Pelo convite É um prazer estar com você de novo E é bom falar contigo Sobre Igualmente As questões urológicas Especialmente Vamos abordar temas E dificuldades, né? Problemas masculinos E são muitos, né? Mas sem dúvida A próstata é a que causa mais problema É o que dá mais medo no homem, doutor Aquiles É, a próstata é um órgão Que tem uma prevalência de doença muito alta É Então, todo homem vai ter um crescimento prostático Isso é universal Uns 30, 40 anos A próstata começa a aumentar de volume Isso pode trazer algum distúrbio miccional Dificultar a micção Trazer alguns problemas de esvaziamento da bexiga Então, isso é Todo homem vai ter isso É normal a próstata aumentar de tamanho É universal Depois de uma certa idade Como a mulher tem a menopausa Praticamente todas as mulheres têm menopausa Praticamente todos os homens vão ter a tal chamada hiperplasia prostática Que é um dos sinais da andropausa Isso, exatamente Pode estar associado à andropausa, né? Entendi Nem todos os homens têm andropausa Toda mulher tem menopausa Mas não todos os homens têm andropausa Ah, mas são abençoados os homens, né? Agora, o crescimento prostático, todos têm Claro que em alguns homens crescem muito Em outros crescem pouco Então, esses que crescem muito A próstata fica muito grande A saída da urina da bexiga fica prejudicada Fica estreito O paciente tem dificuldade pra urinar Começa a acordar muitas vezes à noite Tem o jatinho fraco Fica gotejamento terminal Vai no banheiro, tem a famosa gota da cueca, né? Não consegue esvaziar toda a bexiga Então, esse é um problema Um dos sinais Um dos sinais do crescimento prostático E quando é que ela chega a ser preocupante Precisa ser indicado cirurgia pra retirada Não que seja maligno Mas que tenha que retirar Primeiro a gente tenta medicação sempre Quando existe a falha da medicação Aí nós indicamos a cirurgia Só que felizmente nós estamos agora numa época Que as cirurgias prostáticas Tanto pra maligna como pra benigna Evoluíram muito Então nós temos agora cirurgias pra desobstruir Diminuir o tamanho da próstata Com sedação Muitas cirurgias duram 10, 15 minutos Mesmo? Exatamente Então nós temos um tal, chama resum Injeta vapor de água dentro da próstata Por uma pistolinha que já vem da indústria farmacêutica 10, 15 minutos com sedação Dá pra fazer até no consultório E aí a próstata murcha de tamanho Isso também daí não implicaria em nada Na questão da função erétil? Não, não mexe absolutamente em nada Inclusive Que é o medo de todo homem, né? Fazer a cirurgia de próstata retirada Isso, a cirurgia pra próstata benigna A gente pode falar com quase certeza Que geralmente não muda A questão erétil Não muda Agora, pra câncer de próstata A maioria também não muda Mas é uma cirurgia um pouquinho mais invasiva Felizmente nós fazemos com o robô A cirurgia robótica Que melhorou muito os resultados Então Já tá funcionando já a robótica em Maringá? Pra setembro Setembro Isso é muito boa A Unimed vai ser no hospital da Unimed A Unimed é a cooperativa que adquiriu esse robô Então isso é uma notícia muito boa pra nós Que nós estamos operando robótica há 5, 6 anos já Mas a gente tinha que ir pra cidades Pra São Paulo inicialmente, Curitiba Londrina comprou Não tinha o aparelho aqui Exatamente Londrina comprou faz um ano e meio A gente tá indo pra Londrina Agora não precisamos mais sair da cidade Nós podemos atender nossos pacientes aqui mesmo E esse é pra câncer, no caso Serve pra Benigna também Serve também? Só que o robô serve pra várias especialidades Serve pra tórax Serve pra gastro Pra ginecologia Pra urologia É o mesmo robô O mesmo robô Só a técnica que muda, né? Então outras especialidades médicas estarão sendo beneficiadas Sem dúvida Com esse robô Que bacana Agora, doutor Quando a gente fala de câncer de próstata Sinais Ele costuma emitir sinais Pra esse homem se atentar Porque não é todo homem que vai Por mais que tenha havido campanhas Nacionais Campanhas estaduais Um mês destinado A esse trabalho de conscientização O homem ainda é Ele é avesso ao exame do dedo Exatamente O câncer de próstata Quando ela é curável Ele não dá sintoma Esse que é o problema Quando ele dá sintoma Provavelmente já está avançado Então é que o crescimento benigno da próstata Se confunde um pouquinho com o câncer de próstata É mesmo? Então são sintomas parecidos Então o ideal é fazer a prevenção Fazer todo ano uma consulta com o urologista De confiança Pra que se evidencie alguma doença Na fase inicial Quase totalmente curável Quando é na fase inicial Raramente a gente não cura um paciente na fase inicial Existe um período Um tempo Falar que é inicial Na verdade Que é inicial Na verdade não é o tempo Na verdade são os parâmetros Por exemplo O valor do PSA Se o toque é alterado ou não Se ele já tem gânglios fora da próstata Mas isso também não é de acordo com o tempo Do câncer instalado Sem dúvida Ou do tipo de câncer ali O tempo é dependente Quanto mais tempo a pessoa tem Aquele câncer dentro da próstata Mais ele cresceu Mais chance dele tem de espalhar Claro que o tempo é importante Só que a próstata Nós temos uma grande vantagem O câncer de próstata Ele cresce na maioria das pessoas Muito devagarzinho Então se você pega um câncer de próstata Que tem por exemplo Seis a oito meses Que já está lá Ele é pequenininho É diferente de um tumor Por exemplo de pâncreas Um tumor de pâncreas Em um, dois meses Ele cresce Espalha, dissemina O de próstata não O de próstata ele é mais lento Ele é mais lento Na maioria das pessoas Tem câncer que são rápidos Mas a maioria Dos cânceres prostáticos Pra dobrar de tamanho Só pra você demorar Demora dois anos e meio Entendeu? Mas não é por isso Que nós vamos folgar Mas por isso que a gente consegue Curar bastante Porque ele tem um crescimento lento Agora esses sinais Que confundem Que parecem só um aumento Essa questão de urinar E interromper Aquele Urina picada Também É um, dois É um, dois Pode ser de câncer de próstata Mas pode ser de hiperplasia Prostática Que não tem câncer de próstata Os dois Dão os mesmos sintomas Dor Existe dor? Não Existe, existe Quando existe uma Retenção urinária A bexiga fica cheia É difícil de esvaziar E bexiga cheia dói Incomoda E muitas vezes O paciente desenvolve Infecção urinária Todo paciente Que tem obstrução Que a urina É difícil pra sair da bexiga Ele tem mais chance De ter infecção urinária As bactérias se aproveitam Daquela urina parada Então ele tem dor Por quê? Porque tem infecção urinária Arde, dói Muitas vezes sai sangue Urina com sangue Nossa mãe do céu A gente espera que Essa conscientização Não precise chegar A urinar com sangue Pra fazer Essa visita ainda Ainda Vergonhosa Seria a palavra Será? É Mudou muito Viu Cristina Com as campanhas De conscientização Os homens É Vem O amigo sofrendo O parente sofrendo Porque o câncer de próstata É muito frequente Então eles se conscientizam Que precisa fazer Esse exame Ainda precisa fazer O toque É O exame completo É a dosagem Daquele PSA Mas sempre diz Eu já fiz esse daí Não tá bom? Não Tem que fazer todo ano O PSA sozinho Porque o PSA pode falhar Você O homem pode estar Com câncer de próstata Com o PSA normal Você só detecta No toque Que você acha um nódulo A próstata endurecida A próstata Nós temos dois lobinhos Na próstata Um lobinho diferente Do outro Então ainda Temos que fazer o toque Só que tem que desmistificar isso Porque o toque é feito Por um profissional Treinado Então muitos pacientes Acabam o toque Nunca fez Falaram Só isso doutor Era isso que eu tinha Tanto medo Eles falam isso Eu ouço direto Porque realmente Desmistifica Existe alguma outra Causa Do câncer de próstata Não É Fatores Desconhecido É Fatores alimentares É Pessoas que tomam pouco sol Os países que tem pouco sol Tem mais câncer de próstata É mesmo Então sol De alguma forma A produção de vitamina D Provavelmente Protege Contra o câncer de próstata Até que a vitamina D É um bom É Suplemento Para qualquer tipo de câncer A gente sabe que a vitamina D Protege Para qualquer tipo E para a próstata também Pessoas que tem Pouca ejaculação Não é bom O ejaculado É uma Característica do homem E é bom ejacular Ter relação Namorar Pessoas que tem Relação a cada dois Três meses Que existe Tem um índice maior De câncer de próstata Não fala isso Que a homarada Vai hoje pegar a mulherada Era essa desculpa Que os homens precisavam Minha senhora Para te infernizar Todo dia E as mulheres Não estão assim Com essa animação Cheia de testosterona Não Meu Deus do céu Olha Eu vou até mudar de assunto Eu tenho que ir para o intervalo Vamos fazer o seguinte No próximo bloco Nós vamos falar Sobre a estética peniana O que tem de novidade Nessa área Tem umas coisinhas novas Aí sim Quer dizer que não é só a mulher Que fica aumentando o peito Não Agora o homem também Quer dar um jeito lá embaixo Existe uma demanda Para isso Depois do intervalo Perfeito Esse é o Dr. Aquiles Henrique O nosso médico urologista Gente E o Dr. Aquiles Henrique Já pensou a sua bebida gelada Vamos lá Vamos lá Intervalo comercial Bem rápido Curtinho E a gente já volta Para continuar o nosso papo Com o urologista Dr. Aquiles Henrique Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Judah Reumatologista e médico da dor Especialista no tratamento de doenças da coluna Dores nas pernas e joelhos Fibromialgia Osteoporose E muito mais Então pare de sofrer Agende agora mesmo sua consulta Na Clínica de Saúde Maringá Com o Dr. Hassan Judah Avenida Tiradentes 1445 Eis que a gente volta por aqui Essa roupa aqui, gente É extravaganza modas Mais um, ó Modelo alfaiataria Lindo, né? Eita, ó Que lindo, gente É um linho Aliás, o linho parece que vem bem, né? Com essa estação mais friozinha do ano E assim, tem vários modelos lá De conjuntos De roupas para você trabalhar Ou ir para uma festa mais elegante, tá? As roupas de festa para casamento Para madrinha Para mãe de noiva Para formaturas, gente Tudo isso Você encontra lá na extravaganza Uma loja que eu gosto muito Me veste no programa Eu tenho carinho em falar Assim como o estilo também Que é o salão Que realmente Cuida da gente Com muito carinho Tanto no cabelo Como no Aneic, né? E a Isabel E toda a equipe Para atender vocês também Estilo cabeleireiro Tá bom? Doutor Aquiles As mulheres botam prótese De peito De mama Os homens estão buscando Alguma coisa Algum recurso Para o pênis Cristiana Cristiana, prótese Nós temos Pelo ácido hialurônico É mesmo? Exatamente Até então Nós tínhamos Os urologistas Tinha um certo receio De entrar nessa seara Porque Parecia Alguma coisa Desculpe o termo Mas charlatanismo Mas essa Entidade Que desenvolveu Mundialmente Várias universidades O engrossimento peniano Tem as chancelas Das sociedades Urológicas Tanto americana Europeia A brasileira Então é alguma coisa Assim bastante séria E estudada Então atualmente Nós estamos Entramos nesse campo, né? Porque existe uma demanda Existe o homem Que não está satisfeito Com o seu pênis Uma mulher Não está satisfeita Com a sua mama Tá? O homem tem esse direito também E nós notamos realmente Que existe Existia uma procura Mas existiam substâncias Que causaram muito malefício Não eram substâncias boas Mais problema Do que Substâncias Que realmente Davam muito problema O pênis ficava feio Todo Desforme E agora não Agora existem técnicas Padronizadas Estudadas Balizadas Em que a gente faz A injeção Dessa substância Tá? Isso é a nível De consultório Ou tem que ser Centro cirúrgico? É uma sedaçãozinha Sedação e consultório Dá pra fazer em consultório E só que assim É repetitivo Não é pra sempre Ele tem um tempo De validade Como na mulher Mulher entende bem disso Né gente? Dos nossos produtos Que tem data de validade Exatamente Então tem um data de validade Né? Mas essa é uma coisa Claro que A gente não pode Falar pro paciente Uma vez Pro resto da vida Não Vai ter Um período de validade Depois se ele quiser Injetar novamente A gente faz novas Esse não tem Contraindicação Então? Não tem contraindicação É claro que assim A gente tem que Conversar com o paciente Ver o perfil psicológico Dele, claro Se realmente Aquilo que ele quer Porque muitos homens Têm o pênis Já bastante Com uma dimensão Muito boa E o paciente Chega Quer engrossar o pênis Mais ainda Então a gente Desestimula Na verdade Tá? Tem que ter Critérios Então Não é assim Chegou lá Eu quero engrossar O urologista Já marca Não Tem Uma conversa Muito ampla Às vezes até Com o psicólogo A gente convoca Um psicólogo Pra ver O que realmente Ele quer Porque às vezes Ele fantasia Ele acha que Vai engrossar o pênis Vai resolver Todos os problemas dele Porque aumentar A extensão do pênis A gente não consegue ainda Tá? Aí teria Será que é por isso Que existe essa busca? Talvez a insatisfação Dele fosse com o tamanho E não com a espessura E ele Ele se engana Com isso, doutor? Na verdade assim Quando você aumenta A espessura O pênis fica maior Ele não fica mais comprido Mas ele fica Com um volume Melhor Maior E o paciente Se contenta com isso E é realmente É um efeito estético bom Tá? Mas é ilusão Que vai aumentar Dez, cinco Dez centímetros Não Ele dá um aspecto De um pênis maior Entendi Mas não em extensão E essa procura Tem sido por homens Mais jovens Ou homens mais Já de meia idade Normalmente de meia idade Pra si O jovem normalmente Não Não tá nem aí Pra isso Tá de boa Existe Mas a grande maioria É de meia idade Pra cima Então eu gostei muito Que deve diminuir O número de períneos Porque até então Os homens ficavam reclamando Das suas mulheres Estarem folgadas Agora definitivamente Minha senhora Você pode mandar Seu marido Engrossar o pênis Porque existe E essa é reconhecida Quer dizer É uma coisa segura Exatamente Sem dúvida Não é só uma questão Estética mesmo A gente bota peito Pra ficar esteticamente bem Ele não Acho que até O emocional dele Faz a coisa A ereção funcionar melhor É A autoestima Desses homens Que não estão satisfeitos Com o pênis Cristina É baixo Quando você faz Alguma coisa Que melhora A estética visual É o paciente A autoestima melhora Melhora tudo Melhora o desejo Melhora a performance Melhora o contato Com a própria esposa Com a parceira Então é uma coisa Que tem beneficiado É uma medicina A medicina estética A gente como urologista A gente não faz muito Mas eu respeito muito É novo esse campo Dentro da urologia Exatamente Eu respeito muito Os cirurgiões plásticos Porque eles tiram a pessoa Muitas vezes De uma depressão profunda A mulher por exemplo Está super insatisfeita Ela faz uma cirurgia plástica Ela fica bonita Ela nasce de novo Então a gente tem um respeito Muito grande Pela cirurgia plástica E na urologia Começou isso Agora com uma Com um endosso Das sociedades brasileiras Mundiais Aí a gente tem Mais segurança E tranquilidade Mais segurança em fazer Saber que está Foi estudos feitos No mundo inteiro Que a gente está conseguindo Beneficiar o paciente Então a gente encampou Essa área também O doutor Até então A cirurgia estética Que se fazia E também não era só estética Mas era de fimose Não era? É Vou considerar estética Porque Isso O paciente que tem o prepúcio Muito longo Fica feio O pênis acaba Depois fica aquela pele Sobrando Às vezes até caída Esteticamente é feio Higienicamente é ruim Então a gente faz A chama Postectomia A cirurgia da fimose Então é basicamente Na área genital masculina Não tinha tanto Avanço Avanços E agora tem isso Então é um dos Campos aí Que a gente pode Abrir E oferecer Um melhor Tratamento Para os nossos pacientes É Avançou a gente Depois do Azuzinho Que a gente que é mulher Ficou morrendo de inveja Dos homens Porque O Cialis Enfim Aí veio a cirurgia Agora a estética A questão Não diria Uma cirurgia Não é doutor Um preenchimento É Com o ano É Tudo o ato É considerado cirurgia Mas não tem assim Vamos dizer Corte Corte Exatamente É só injetar A substância Com uma agulha especial A duração é de média Quanto tempo? 15 a 20 minutos Não Eu digo Desse ácido hialurônico Um ano e meio Dois anos Um ano e meio Dois anos Você aí De bem com a vida Resolvido Uma novidade incrível Não sabia Isso realmente É uma novidade Sendo discutido Bastante nos congressos De urologia Inclusive vai ter Um agora em Curitiba Em São Paulo Vão ter sessões especiais Para esse tipo De assunto É uma coisa Que os urologistas Estão se desenvolvendo Bastante nisso E é uma coisa Relativamente simples Uma coisa Fácil de fazer Rápida Rápida e fácil Porque você sabe Os pontos Tem uma metodologia Óbvio Tudo das novidades É um prazer Para mim Porque a gente consegue Através de vocês Da imprensa Dar tanta informação Para os pacientes Isso salva vidas Salva vidas Então a gente até Agradece essa oportunidade Pode contar comigo E esse é o meu interesse Fazendo o programa Sempre desde que eu me propus A ser apresentadora É trazer mudanças Reflexões Na cabeça de cada cidadão Que me assiste Que me acompanha E eu tenho feito isso Tanto com as informações Na área de saúde Mas também com as novidades médicas Obrigada doutor Eu que agradeço Doutor Aquiles Henrique Falar tchau para vocês É isso Já Um beijo no coração Obrigada sempre Viu Pela audiência Pelo carinho E ó Espalha por aí Estou aqui no canal 28 Na TV Unicesumar Tchau gente Tchau Tchau